Agora a gente vai trazer uma outra reportagem aí, porque um trabalho que requer dedicação, carinho e muita persistência da família e claro, dos profissionais também. Em Bauru, uma entidade é referência no tratamento de pessoas com deficiência auditiva e tudo é oferecido pelo SUS. E não é difícil conseguir uma vaga. Acompanhe. Mas o José, mesmo aos três anos, ainda está aprendendo a ouvir. Escuta! Cadê a cocó? Cocó, cocó, cocó! Muito bem! Dá pra tia, cocó! Parabéns! Logo após o nascimento, o José não passou no teste da orelhinha, o que indicava que ele poderia ter algum tipo de problema auditivo. Então ele foi encaminhado para um diagnóstico. Foi quando foi constatado que ele tinha uma perda auditiva neurosensorial severa bilateral, ou seja, dos dois lados. Significa que ele praticamente não conseguia ouvir sem o auxílio de aparelhos. Com um ano e meio aproximadamente, a mãe percebeu que ele não respondia alguns comandos. Isso quando ela conversava um pouquinho de longe. E aí foi que ela notou que tinha algo de errado. A gente foi atrás de um otorrino particular, fizemos os exames onde identificou a perda auditiva severa. Aí fomos encaminhados para o posto de saúde para poder dar entrada aqui na Sorri. Isso foi em julho do ano passado. Aqui na Sorri, ele passou por exames, teve o diagnóstico e recebeu dois aparelhos de amplificação sonora individual. Os profissionais começaram a fazer intervenções e um dos trabalhos é feito por essa fonoaudióloga. A criança, a hora que põe uma adaptação, é como se a gente ligasse uma caixa de som no alto. Eles ficam muito perdidos e eles não conseguem ter essa questão do entender mesmo, né? Então é todo um processo. A gente começa de partes menores, de palavras pequenas, preferência a coisas ligadas à rotina, pensando lá na frente e aumentando o degrauzinho da dificuldade e para a criança chegar em uma elaboração de uma fala melhor. A gente tem um trabalho na instituição, então ele vem, faz a fonoterapia uma vez por semana, ele passa pela ecoterapia, que é uma complementação do tratamento dele e também a gente faz um trabalho com a escola. A gente faz um trabalho de visita constante para estar auxiliando nesse aprendizado dele escolar também. O José ainda não consegue formar grandes frases, mas solta muitas palavras. Uma vez por semana, o José faz exercícios de estimulação auditiva e de linguagem com a fonoaudióloga. Segundo a mãe, ele melhorou muito a desenvoltura para se comunicar e até o comportamento, principalmente na escola. Hoje ele se comunica do jeito dele, os professores, os auxiliares da escola falam muito dele, que melhorou mesmo até em relação com os amiguinhos, que antigamente ele era um pouco mais agressivo, mas por conta que ele queria se comunicar, mas ninguém entendia, né? Os aparelhos que ele usa não são nada baratos. Cada um custa em torno de 5 mil reais, fora os gastos com manutenção. Carla conta que não teria condições de pagar. O equipamento foi custeado pelo SUS, por meio da Sorri, que atende desde bebês a idosos e disponibiliza vários serviços para a comunidade. Para a pessoa estar vindo aqui para a instituição, ela precisa procurar um posto de saúde do local em que mora e solicitar um agendamento. Se a pessoa já tem algum diagnóstico, já tem algum relatório médico, ela consegue esse agendamento diretamente no posto, senão ela precisa passar com um profissional da saúde do posto para que ele encaminhe para a instituição. E aqui no coração dessa mãe só tem gratidão. Isso porque com o tratamento e o aparelho, o José passou a ter uma nova vida. Vários momentos marcaram os dois, desde quando o José começou a ouvir. Mas teve um que foi o mais especial e que a mãe não esquece. A primeira vez que nós fizemos um teste aqui na Sorri, que a gente precisou testar seis tipos de aparelho para ver qual iria se adequar melhor ao José. E aí nós fomos dar uma volta aqui fora, na parte da Sorri, que ela falou, faz o teste. E passou um carro. E eu falei, olha filho, o carro. Ele falou, o carro. Aí a partir desse momento eu chorei bastante, eu fiquei bem emocionada, porque foi a primeira vez que eu ouvi a voz do meu filho.